Música Eu moro aqui no Cujubim, na linha B94, o lote 185 e greba 5. E moro com meus filhos aqui, tem a minha esposa, e tem um filho que sempre fica comigo aqui. Música Como eu já disse, é uma coisa que eu não esperava, né, de nunca ter uma energia dessa solar. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Então, pra mim, uma coisa que eles fizeram pra mim é que eu fiquei muito feliz da vida, né. A gente não sabe nem como agradecer esse povo do Rio Terra. Tem uma crowd aí que a gente nem adianta. Eu quero dar um abraço nela, bem forte, no dia que ela estiver tudo ligada aí, viu. E eu vou ficar muito feliz quando as placas solar chegarem, que estiver toda montadinha aí, só esperando a ligação da serrônia ir ligar. Pra mim, eu fico muito feliz. Música 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 É, vai ajudar bastante, eu acho, né. Um benefício, assim, porque gasta muita energia mexer com farinha, ainda mais agora tudo elétrico, né, pra relar mandioca, pra poder descascar a mandioca. Já tem um descascador elétrico também. E tem a máquina, né, que torra elétrica e gasta bastante energia. Música Música Eu achei, fiquei muito ansioso, né, quando a crowd disse que eles ia vir na terça, aí não deu de vir na terça, veio na quarta, né. E eu ansioso que eles vêm pra montar minhas placas. Aí chegaram ontem aqui, já trabalharam e eu já tô junto com eles aqui, olhando eles, como é que fazer o serviço, né. E hoje vieram terminar e eu fiquei muito feliz. Agora eu tô esperando logo a ligação, pra gente ver como é que vai ficar ainda, né. Tem que ficar mais feliz ainda, né. A expectativa é muito grande que a gente tem, porque já vai diminuir o consumo grande de energia, né. Que a gente tinha que todo mês pagar essa energia, porque aqui se não pagar, já vem e corta a energia. E se cortar a energia da gente, quando a gente não pagar, o movimento para todinho, fica parado. E até que vai tornar, conseguir para religar de novo, demora. E agora com esse novo plano de chato fraco aí, vai ser uma coisa importante que nunca mais vai cortar a minha energia, né. Eu vou ter energia para sempre. Vou pegar ele aqui pra vocês verem o talão da minha energia, porque o cara deve ter um susto quando chega. Esse aqui foi de R$339,12, esse talão de energia aqui, ó. Eu tô pagando, mas agora, nunca mais eu vou pagar uma conta desse tamanho aqui, viu. Daqui um dia eu não vou pagar nada, tá zero a minha energia. Depois que colocou as placas, a minha energia chegou agora no meio de janeiro, ela chegou R$20,76. Isso é a minha energia que chegou agora no valor dela, pra você ver quanto que diminuiu. Eu estive na loja agora essa semana, até falei pro meu amigo, ela falou, rapaz, a minha energia chegou lá de R$20,00. Ele disse, ah, você tá brincando? Foi R$20,00, hein. Aí eu comecei a arrumar, foi assim. Eu expliquei pra ele a realidade, né, foi o pessoal do Rio Terra que esteve lá em casa, ajeitou pra mim tudinho agora. Não, mas ficou muito bom, né, porque agora a gente, pelo menos, fica preocupado tanto com a energia, né. Eu agradeço muito, primeiramente, Deus, depois do Rio Terra e a Cláudia que veio aqui, né, dessa força pra nós. Porque se ela não parecesse aqui, eu tava se trocando aí com a minha força fraca. Eu tava lutando fraco aí, porque eu tinha que mais energia pra pagar tudinho, né. Mas como ela achou que foi bem de chegar aqui na minha casa e me dar esse presente, eu considero um presente, porque, né, Cláudia é um presente. Cláudia é um presente. Cláudia é um presente.